Vamos dar continuidade a mais um vídeo de Tirando Dúvidas daqui das minhas redes sociais, aqui do YouTube e das outras redes sociais e hoje eu vou responder a pergunta da Sabrina Clarice, eu fui diagnosticada com SOP SOP é síndrome dos ovários policísticos porém eu não apresento acne, não apresento pelos exagerados e nem alteração de hormônios e em relação a minha menstruação, ela não é espaçada e sim com intervalos curtos parece até uma hemorragia fiz exames de imagem e os meus ovários são cheios de microcistos a ginecologista me passou o anticoncepcional porém não estou tomando pelo fato dele me engordar muito eu tenho muita dúvida a tudo isso, você pode me ajudar? então vamos lá, Sabrina tem um vídeo só sobre síndrome dos ovários policísticos aqui no meu canal quem ainda não assistiu, já clica pra assistir a síndrome dos ovários policísticos, pra que a gente dê o diagnóstico você precisa fechar pelo menos dois de três critérios quais são os três critérios? 1. Cistos no ovário 2. Irregularidade menstrual ou ciclos anovulatórios, que a gente chama e 3. Sintomas como acne, excesso de pelo sintomas de hiperandrogenismo você precisa ter pelo menos dois desses critérios pra fechar o diagnóstico pelo que você tá me passando, você tem os microcistos mas eu não entendi muito se você tem ou não um ciclo irregular eles são mais curtos, né? então assim, ciclos menstruais mais curtos são típicos de quem tem deficiência de progesterona ou seja, uma predominância estrogênica e síndrome dos ovários policísticos é uma doença de predominância estrogênica mas não necessariamente é síndrome dos ovários policísticos se você não sabe o que é predominância estrogênica eu tenho um vídeo também aqui no canal falando só sobre predominância estrogênica então provavelmente é importante avaliar se realmente é síndrome dos ovários policísticos e mais uma observação você me falou que ela passou um anticoncepcional pro seu tratamento de SOP anticoncepcional não trata síndrome dos ovários policísticos repitam comigo anticoncepcional hormonal não trata síndrome dos ovários policísticos ele manera os sintomas ele esconde, mascara os sintomas então não faz o menor sentido em você tratar as síndromes ovários policísticos tomando anticoncepcional hormonal qual é o principal tratamento pra essa doença? se for síndrome dos ovários policísticos mudança de estilo de vida é o principal alimentação anti-inflamatória evitar açúcar, gorduras trans, óleo de soja, canola, milho, farinhas tá? então começa tirando esses três aumenta a hidratação pratica atividade física começa a dormir melhor mudando isso já vai te ajudar muito mas existem alguns outros tratamentos que a gente faz e aí vai depender do seu caso pode ser o uso da própria progesterona se houver uma predominância estrogênica melatonina, ômega 3, cúrcuma, resveratrol, n-acetilcisteína existe uma infinidade de suplementos que podem ser utilizados para tratar tanto a predominância estrogênica quanto a própria síndrome dos ovários policísticos e o mais importante a síndrome dos ovários policísticos é uma doença metabólica então é uma alteração metabólica e hormonal e ela tem normalmente um aspecto de resistência à insulina precisa avaliar se você tem uma resistência à insulina ou não e tratar pode ser com medicamento ou pode ser com suplemento aí vai depender de cada caso é importante realmente que você procure um profissional um médico que te enxergue com um olhar integrado que veja você como um todo e não só que vá te prescrever o anticoncepcional hormonal tá joia? então espero ter respondido a sua pergunta qualquer dúvida coloca aqui nos comentários curte esse vídeo, se inscreve no canal a gente se vê no próximo vídeo 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 Obrigado.